Música A paz do Senhor! Estamos começando mais um programa Ponto de Partida Esse programa que é da Assembleia de Deus Ministério Vila Nova Paz do Senhor, Mão Alessandro Paz do Senhor, Pastor José Paz do Senhor, você de casa É um prazer poder estarmos aqui mais uma vez Para juntos fazermos o programa Ponto de Partida É, Mão Alessandro, e hoje nós vamos ter aí Mais uma vez uma visita em uma das nossas igrejas E nós temos o prazer de mostrar mais uma congregação do Ministério de Vila Nova E também, Pastor José, falando das congregações Nós tivemos aí, essa semana, a oportunidade de inaugurar mais um grande templo É, muito bonito É, Pastor Marcelo ali no Vera Cruz 1 Isso E foi uma festa abençoada, uma festa muito bonita Mais um templo para a honra e glória do Senhor Isso é o Ministério de Vila Nova crescendo, fazendo missões, né, Pastor José? Verdade E a equipe do programa Ponto de Partida também esteve lá, né Verdade Conferindo tudo e os nossos irmãos vão poder assistir também a essa belíssima matéria É, e no final do nosso programa, aquele momento muito esperado O momento da palavra com o nosso pastor Jorge Branco de Gouveia Que também estará orando por você e pela sua família É isso aí, Pastor José O programa Ponto de Partida já está no ar GR5 Aqui você encontra tudo em um só lugar Atendimento totalmente personalizado ao seu dispor Temos a pronta entrega Perfis em alumínio Acessórios para esquadrias Ferramentas elétricas Fechaduras Chapas em alumínio para revestimento de fachadas em várias cores GR5 Televendas 62 3295 22 Na Avenida Perimetral Norte Na Vila João Vaz Em Brasília Esquia Quadra 13 Conjunto 3 Lote 3 Telefone 61 2104 5300 E aí Igreja Assembleia de Deus Ministério Vila Nova Participe de nossos cultos Domingo, 8h45, Escola Bíblica Dominical Às 19h, Culto de Louvor e Adoração Todas as segundas, 20h, Culto de Oração Terça, 19h30, Culto da Família Quinta-feira, 19h30, Culto da Vitória Igreja Assembleia de Deus Ministério Vila Nova Pastor Presidente, Jorge Branco de Gouveia Rua 215, Vila Nova CPEGO, Seminário Pentecostal de Goiás Olá, estamos aqui mais uma vez no nosso programa Ponto de Partida Para falarmos a respeito do CPEGO O CPEGO hoje é uma instituição bem consolidada E nós, graças a Deus, temos a oportunidade de anunciar As matrículas para o segundo semestre Elas já estão abertas aqui no nosso seminário E nós gostaríamos de ter você para estudar teologia juntamente conosco Vem fazer teologia conosco aqui no CPEGO Nós temos aqui um desconto promocional Para os pastores que quiserem pagar a matrícula de seus membros 100 reais apenas E até você mesmo, pastor, que gostaria de estudar De fazer teologia juntamente conosco Venha fazer por esse valor, um valor de 100 reais Venha fazer seminário no CPEGO CPEGO, Seminário Pentecostal de Goiás Rua 215, número 293, Setor Leste, Vila Nova Participe da Tarde da Vitória Todas as quartas-feiras, às 15h Na sede da Assembleia de Deus do Ministério Vila Nova Olá você, ouvinte do programa Ponto de Partida Estamos aqui para convidar você e toda a sua família Para participar conosco em todas as quartas-feiras No Templo Sede da Assembleia de Deus do Ministério Vila Nova Da Tarde da Vitória Venha, Deus tem uma bênção para você Estamos aqui batalhando junto com o pastor Paulo Roberto Santos Em prol da obra de Deus E graças a Deus podemos dizer que até aqui O Senhor Jesus tem nos abençoado Tem dado-nos força para que a gente possa Estar lutando em prol do Evangelho do Senhor Jesus Cristo Música Aqueles do programa Ponto de Partida Nossa equipe mais uma vez Veio visitar mais uma congregação Domicílio de Vila Nova Dessa feita nós estamos aqui no bairro Cardoso 2 Uma das congregações domicílio de Vila Nova Pelo qual é dirigido pelo pastor Paulo Roberto Ele está aqui ao lado da sua esposa A diaconisa Dulcinea Eles ambos estão trabalhando aqui na obra do Senhor Aqui juntamente no Ministério de Vila Nova Nós temos pastor Paulo Durante essa nossa caminhada mostrado Falar dos trabalhos do Ministério de Vila Nova Contra as congregações e igrejas E dessa feita nós estamos aqui hoje Nessa festa bonita E vendo aqui hoje um sabadão Casa lotada O povo glorificando E bem dizendo o nome do Senhor O Senhor aqui firme trabalhando na obra do Senhor neste lugar É verdade Santiago Nós estamos fazendo a obra do Senhor Com muita alegria Com muito prazer Com grande apoio aí da nossa sede Pastor presidente Estamos aí fazendo a obra do Senhor Estamos já aqui dentro já Nós demoramos aí Dois meses e vinte dias Para deixar no ponto de cobertura Como está E o povo está todo mundo alegre Fazendo o trabalho do Senhor Com apoio de todos os obreiros Corpo de obreiro Ministério Todo mundo apoiando E a obra do Senhor está indo pra frente E eu lanço aqui o convite A todos que estão nos assistindo Vem assistir conosco Vem estar conosco Porque Deus vai abençoar poderosamente Olá, como é bom ter você conosco Novamente no Celebrando a Vida em Família E hoje vamos refletir No capítulo 16 de Gênesis Que nos conta a história de Agar Agar era uma mulher egípcia Que foi comprada como escrava por Sara E ela viveu mais ou menos 25 anos Com este casal Abraão e Sara Um dia Sara Como não podia ter filhos Deu a sua escrava por mulher a Abraão Para que tivessem filhos E assim ela ficasse com o filho de Agar Como sendo dela Ela pensou que Agar não lhe traria nenhum problema Sara não esperou na promessa de Deus Ela resolveu dar uma ajudazinha a Deus Para que resolvesse o seu problema E Agar, quando estava grávida Começou a desprezar no seu coração a Sara E foi tanta humilhação E tantos desentendimentos entre as duas Que Agar resolveu ir embora Lá no meio do deserto Grávida, sozinha e sem comida Ela pensou que ia morrer E que seu filho não teria direito de viver Mas então o anjo do Senhor Que estava com Agar Viu Agar E atendeu ao seu pedido Atendeu ao seu clamor Isso nos diz que Deus nos vê Mesmo quando estamos no mais profundo sofrimento No meio do deserto ele nos vê Fique na paz de Cristo E até o próximo programa Artesanas Comunicação Visual Banner, adesivos, fachadas, luminoso e pressão digital em geral Fone 32001 8788 Artesanas Comunicação Visual GR5 Aqui você encontra tudo em um só lugar Atendimento totalmente personalizado ao seu dispor Temos a pronta entrega Perfis em alumínio Acessórios para esquadrias Ferramentas elétricas Fechaduras Chapas em alumínio para revestimento de fachadas em várias cores GR5 Televendas 62-3295-2222 Na Avenida Perimetral Norte Na Vila João Vaz Em Brasília Esquia Quadra 13 Conjunto 3 Lote 3 Telefone 61-2104-5300 Centro Educacional Lírio dos Vales e Escola Atos Educação Infantil Ensino Fundamental Projetos Educacionais Modernos Aulas de Informática Brinquedoteca E aulas de Ciência Biológica Centro Educacional Lírio dos Vales e Escola Atos A nossa missão é proporcionar ensino de qualidade dentro dos valores éticos, morais e espirituais Sendo um diferencial na sociedade Rua 215, número 293, Setor Leste, Vila Nova, em Goiânia Visite o nosso site www.escolalírio.com.br Telefone 3261-4664 Abra os olhos do meu coração Abra os olhos do meu coração Quero te ver Bem, queridos do programa Ponto de Partido Nós estamos aqui no setor Vera Cruz 1 Na cidade de Goiânia Dessa vez estamos aqui com o pastor Marcelo Hoje aqui em inauguração Entrada para esse templo Abençoado juntamente com a sua esposa Pastor Aline Pastor Marcelo Vendo esse trabalho hoje concluído O projeto que primeiro nasceu no coração de Deus Esse projeto que exatamente hoje Tudo a conclusão É um templo maravilhoso Mais uma congregação do Ministério de Vila Nova Esse campo que tem crescido E dessa feita o senhor aqui na frente Desse trabalho Nós agradecemos a Deus Por tudo que o senhor tem feito Para conosco aqui em Vera Cruz 1 O nosso pastor, o presidente Pastor Jorge Brancos Gouveia O pastor Josué Que abraçaram este projeto A inauguração dessa igreja Trata-se de um projeto de Deus Essa igreja que é uma igreja amável Uma igreja missionária Uma igreja que tem levantado a bandeira do evangelho de igreja E nós estamos alegres Com tudo que Deus tem feito Pela vida dos irmãos que aqui congregam Pela vida dos pastores que aqui passaram Nós só temos que agradecer a Deus Pelaquilo que Deus tem feito Santo, santo, santo Santo, santo, santo É um momento muito importante Para mim, para nós, para a igreja Pelo fato de não só eu Mas outros pastores Que passaram por aqui E hoje este templo Torna-se um marco Para esta igreja, para esta região E a gente está aqui hoje Louvando a Deus Por esta vitória Que Deus tem dado a todos nós Eu creio que todos os pastores que passaram por aqui Pastor Marcelo Todos nós Estamos de parabéns Pelo que Deus fez aqui neste lugar É um prazer Grande Fazer parte Desde o começo Do histórico Dessa igreja Em ver o sofrimento A labuta Como foi os primeiros passos Do pastor Elias Bienon Até o pastor Marcelo Foi um prazer muito grande Em conviver Em cada etapa Foi experiências novas E hoje A gente está aqui Neste grande momento Festivo Comemorando E revendo Amigos que passaram aqui Quando o pastor Marcelo Um dos obreiros mais jovens do meu campo Esse jovem Ele estava na Inglaterra Passando algumas dificuldades E eu telefonei para ele Rapaz Vem trabalhar para Jesus Vem cuidar da obra de Deus E ele veio E eu coloquei ele na obra E ele provou que realmente Tinha uma chamada Que ele conseguiu fazer O término dessa obra E quero parabenizar a igreja Marcelo Porque ficou muito bonito Nesse tempo E foi chegando Fizeram com muito prazer Tem uma alegria muito grande Eu tenho De ter A nossa igreja crescendo Cada dia Esse é o prazer Que eu tenho Na obra do Jesus Nós tivemos a alegria De fazer parte De uma pequena parcela De colaboração Durante o período Nossa Estada Que hoje Ver esta obra Sendo concretizada Para nós Proporciona muita alegria Tamanho é seu poder Sobre nós Derrama teu Espírito Sobre nós Derrama Derrama Teu Espírito Olá Estamos de volta Com o nosso Momento Saúde Hoje A nossa dica de saúde bucal Vai para as nossas Futuras mamães As gestantes Uma preocupação Da gestante É saber se ela pode Ou não Se submeter Ao tratamento odontológico Durante a gravidez Sim Ela pode Desde que haja Uma recomendação específica Casos De apenas estética Ou cosmética Nós preferimos Aguardar O final da gestação Para tratar E cuidar Dos dentes Da futura mamãe Mas em casos Onde há urgência E necessidade De tratamento O tratamento Pode e deve ser feito Nós profissionais Damos preferência Para o segundo período O segundo trimestre Da gravidez Embora Se houver uma necessidade Nos outros períodos Também Pode ser feita A intervenção Alguns cuidados especiais Devem ser tomados Principalmente Ao uso restrito De medicações Ao tipo de anestesia A ser tomada E ao tempo Dos procedimentos A serem realizados Por isso Mamãe Se você está Esperando o seu neném Quer cuidar Da saúde dele E da sua Cuide da sua boca Preste bastante atenção Na sua alimentação E na sua dieta Existe um mito De que a gravidez Aumenta os problemas Dentários Geralmente A gravidez Não provoca problemas Na sua boca Problemas dentários O que provoca São as alterações De dietas E as mudanças Comportamentais Durante o período Da gravidez Por isso Se você quiser Manter a sua boca Saudável E ter uma saúde Garantida Do seu futuro Bebê Cuide da higiene Da sua boca Regule a sua dieta Evite açúcares Evite substâncias Pegajosas Cuide da alimentação Com muito cuidado Porque ela vai garantir A sua saúde A saúde do seu futuro Neném Fique com Deus Até o nosso próximo Momento de Saúde Oferecimento COD Centro Ouro Digestivo Fone 3941 5080 Rua 215 Setor Leste Vila Nova Artesanas Comunicação Visual Banner Adesivos Fachadas Luminoso Impressão Digital Em geral Fone 32100 8788 Artesanas Comunicação Visual E agora aquele momento Mais esperado No nosso programa O momento da palavra O nosso pastor Presidente Jorge Branco de Gouveia Que também Estará orando Por você E pela sua família Palavra que transforma Querido amigo Eu quero deixar O seu coração A palavra Neste momento No capítulo 19 De Lucas Versículo 7 Diz E vendo tudo isto Memuraram Dizendo Que Entrará Para ser Hóspede De um homem Pecador Levantando-se A que eu Disse ao seu Senhor Eis que eu dou Os pobres Metade Dos meus pés E em alguma Coisa Teu defandado Alguém O restituo Quadro picado Disse-lhe Jesus Hoje Veis salvação A esta casa Pois também Este É filho de Abraão Porque o filho do homem Veio buscar Veio buscar e salvar Queria ter um encontro Com Jesus Mas diz a Bíblia Que era um homem Que era um homem De pequena estatura E ele E ele subiu E ele subiu a figueira E ficou lá Como se tivesse Escondido Como que ele Pudesse ver Jesus E Jesus Não contemplasse em ele Mas para sua Surpresa Jesus Vê a todos Jesus Conhece A todos E Jesus Passando Debaixo daquela figueira Ele olhou Para cima Veja meu amigo Jesus Quando é necessário Diz a Bíblia Que ele olha Para a bracha Ele se curva Para ver o homem Mas há momento Que ele tem Que olhar Para cima E ele olhou Para cima E viu Zaqueu E ninguém Contou Para Jesus O seu nome Ele disse Zaqueu Desce depressa Porque hoje Me convém Pousar Na sua casa E quando aquele homem Desceu Jesus Abraçou Aquele homem Diz a Bíblia Que ele recebeu Ele gostosamente Aí vem os murmuradores Alguém começou A murmurar Dizendo Mas Jesus Seu hóspede Desse homem Tão pecador Desonesto Fraudador E ali Naquele momento Deus Começou a operar O milagre Quando Zaqueu Daquela casa Diz Senhor Se for Necessário Eu dou A metade Dos meus Bens Aos pobres E se eu Tenho Defraudado Alguém Eu restituo Quadro Picado Naquele instante Jesus Disse aos outros Olha Hoje Vem Salvação A esta casa Porque Este é Também Filho De Abraão Meu amigo Jesus Vem para Resolver O problema Do pecado Do homem Este homem Era realmente Um pecador Este homem Era um homem Rejeitado Pela sociedade Porém Jesus Jesus olhou Quando Quando Ele veio buscar Salvar Os que Se haviam Perdido Ele veio buscar Quem não tinha solução Quem estava desprezado Quem estava jogado fora Que não tinha nenhuma solução Que não tinha solução Na sua vida Mas Ele veio Para buscar Ele veio Para te levar Ele veio Para te perdoar Ele veio Buscar E salvar Para que todos Pudessem Entrar no céu Aceita Jesus Não queira Viver sem Jesus Muitas vezes Se eu sou fraco Venha Com fraqueza Em tudo Ele recebe Você Ele se conhece Ele sabe A Bíblia diz Em Hebreus Que nós não temos Um sumo sacerdote Que não possa compadecer Das nossas fraquezas Mas um Como nós Que foi tentado Em tudo Mas não pecou Ele é O sumo sacerdote Para defender A nossa causa Perante Deus Saiba Que Ele tem interesse Em você Quando seus familiares Já te desprezaram Quando seus amigos Já te desprezaram Deus não te despreza Ele não desiste De você Ele tem interesse Na sua vida Meu amigo Aceita Jesus Na sua vida E Ele mudará Todo O problema Da sua vida Para o bem E Deus te abençoe Querido Deus Eu peço A tua bênção Mais uma vez Abençoe os que estão Me ouvindo agora Aqueles que muitas vezes Não aceitam a ti Até agora Mas ouvindo a tua palavra Eles podem abrir o coração E crer Que o Senhor É o Salvador O Senhor O Senhor é o restaurador O Senhor é o curador O Senhor é o consolador De todos Meu Deus Visita essas pessoas Dando elas paz Dando elas força Dando elas resignação E libertação Pelo poder do teu sangue Eu te agradeço Eu te agradeço Oh Pai Em nome de Jesus Amém Palavra que transforma Chegamos ao final De mais um programa Ponto de partida Muito rápido Não é Moração? Rápido Isso é bom Sinal que tem muita coisa Né Pastor José? Verdade E nós vamos Queremos aqui Deixar aqueles recadinhos Básicos aqui Queremos mandar um grande abraço Aqui para a irmã Anedina Ana Pedroso E a irmã Léia A irmã Anedina Que é ali da Vila União O nosso trabalho Do Ministério de Vila União Começou na casa dela ali Uma família abençoada E nós queremos mandar um abraço Para toda a família aí Os irmãos da Vila União Pastor Josias E também Para o irmão William E a irmã Neumi Ali do Guanabara Nossos amigos Pessoas que nós amamos muito E também A irmã Maria Conceição Do Goiânia Viva Sempre assistindo Do Goiânia Viva Ministério Fama Não é de Vila União Ministério Fama Maria Conceição Um abraço aí Para a senhora Para todos vocês É uma alegria Poder Estarmos aqui Juntos com vocês Fazendo esse programa Mandando um grande abraço Para todos vocês Isso é bom Né Pastor José? E eu também não quero Não posso deixar aqui De forma alguma De mandar os abraços Para os nossos amigos Nossos irmãos Que tem nos assistido Quero mandar um forte abraço Para Doralice Alves E o Sr. Joaquim São a voz Do Brenner Ali da igreja Do Palmito Falaram que assistem O nosso programa E está recebendo E agora um forte abraço Do programa Ponto de Partida É muito bom Saber que vocês Estão nos assistindo Também quero mandar Um forte abraço Para Tereza Irmã nossa Ali da igreja Da mansões Paraíso Também é aquela Telespectadora Assida Pastor José Recebe o nosso Forte abraço E a irmã Silvia Da igreja sede Uma jovem Muito abençoada Que tem sempre Trabalhado para o Senhor Que Deus abençoe A irmã Silvia Sua mãe Seu pai Seus irmãos Toda a sua família Que Deus continue Abençoando ricamente Cada um de vocês É irmão Alessandro E aproveitando aqui Já demos os abraços Eu quero dizer A todos os irmãos Que na segunda-feira Passada agora Nós tivemos a oportunidade De estar ali Numa das nossas igrejas Abrindo mais um trabalho Ali no Estrela da Alva Esteve ali O pastor Levi Fundamente com vários pastores Abrindo mais um trabalho nosso Ali no Estrela da Alva Uma grande festa ali Pastor Aymar Quero mandar um abraço A todos os irmãos aí Da região noroeste Essa região abençoada Na nossa cidade E nesse corre-corre Do Ministério Vila Nova Hoje nós também temos Uma grande festa Na igreja de Jaraguá Na igreja dirigida Pelo pastor Marcos Um trabalho abençoado Dos jovens E estará lá A igreja sede Os jovens da igreja sede Juntamente com o nosso Pastor Presidente Pastor Jorge Branco de Gouveia Então eu quero convidar vocês Aí de Jaraguá Venham participar Dessa grande festa Tenho certeza Que o senhor Estará operando milagres E maravilhas E o senhor terá Uma bênção Sim para quem estiver lá Né pastor José? É verdade E hoje continua A nossa escola bíblica De obreiros aqui Terminando aqui Vamos Para a nossa igreja Onde estará Falando aí O pastor Luiz Saião Rússio Shed De Tamir Neves Que começou na quinta-feira Mas hoje continua De manhã De tarde De noite E amanhã De manhã também E a noite O nosso grande culto De louvor a Deus Né? Festa e mais festa Todo o Ministério Vila Nova É verdade O convite para todas as igrejas Do Ministério Vila Nova Os irmãos que querem participar Procure uma das nossas igrejas Na Grande Goiânia Goiânia E no interior também Do estado de Goiás Você venha participar conosco Desse grande culto Tenho certeza que será uma bênção É, irmão Alessandro E hoje Estou feliz Dia especial Dia especialíssimo Porque hoje A minha esposa A pastora Simone Comemora mais um ano de vida E eu quero aqui Neste momento No finalzinho Do nosso programa Poder aqui Mandar um recadinho Para ela Homenagear ela Pelo seu Mais um ano de vida Que Deus concede a você Simone Quero dizer para você Você é um presente Que Deus me deu E hoje Estar com você Eu me sinto muito feliz De poder comemorar com você Mais um ano de vida Parabéns, meu bem Quer dizer que você é especial Você é a mulher Que Deus me presenteou Que Deus te abençoe Felicidades Que você possa ter Muitos e muitos anos de vida De paz De alegria No seu coração Deus abençoe Simone Eu quero dizer Que eu te amo muito Quer dizer que você É a razão do meu viver Te amo Te amo Muitíssimo Deus te abençoe Fique com Deus Até o próximo programa Se Deus quiser Meu amor é muito mais do que eu vou dizer Tchau Tchau Tchau